Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando a você encher a linguiça. O que você vai precisar? Se você não teve enxedor, você não vai arrumar um litro pet, né? Qual que é um litro da sua preferência aí? Você vai cortar ele, entendeu? Ó, aqui, você deixa essa ponte desamarrada. Desamarra não, tá? Vou estar colocando essa ou essa boca aqui. Lembrando que você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe o sininho de baixo para receber notificação de um novo vídeo. Aí se você quiser, como fazer todo, aí se você quiser saber o passo a passo de como você fazer a linguiça, eu vou estar deixando o link embaixo aí, como você pode perfumar, entendeu? Agora o que eu vou fazer? Eu estou arrumando um estouraminho aqui que vem com saco de pão. Você passa aqui para não soltar. Eu vou estar deixando o link na descrição aí, tá? Se você não tiver na tela final, tá? Que em todo o passo a passo aí, como você fazer a defumação dela aí, como você temperar, né? Tá bom? Agora só você estar colocando a carne aqui dentro, ó, e fazendo isso aqui, ó, olha. Vai fazendo, você vai pressionando nela, ó. Tá vendo? Como ela está enchendo aí, ó. Olha. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Você vai puxando ela, olha. Fazer isso aí. Aí já foi cheia. Agora para você tirar o ar dela, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo o ar saindo? Ó, passa a mão nela. Ó, olha aqui, ó. Passando. E o ar vai sair, tá? Ó, você viu que encheu aqui, tá vendo? Ó, viu o ar saiu aqui, ó. Aí você faz isso aqui, ó. Aí você aperta de novo. Deixa bem apertadinha. Aí você vai fazendo isso aqui, ó. Pra não ficar com ar, tá? Ó. Agora é só amarrar aqui. Você pode dar um nó aqui. Pode dar um nó. Ou você pode amarrar, tá? Eu vou dar um nozinho aqui, ó. Se você quiser um nozinho, você dá um nó. Primeiro, faz isso aqui, ó. Deixa ela firme. Aqui também é a mesma coisa. Mas você pode amarrar com o barbantinho, tá? Aí se você gostou, deixa o gostei. Inscreva-se no canal. Deixa o sininho ativado aí, tá? Pra receber uma notificação de novos vídeos. E confira o vídeo e o passo a passo aí, tá? Dê ela aí. E aí 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 E aí